Olá, boa noite. Tive um probleminha, caiu a página aqui agora. Meu nome é Fabiola, sou estudante da UNB, eu tô ocupando aqui esse espaço em nome das Pilates do DF e eu vim falar um pouquinho mais para vocês sobre a minha pesquisa. Eu comecei um pouquinho antes do TCC, do trabalho de conclusão de curso, né, da engenharia, e foi tentando buscar um tema de TCC, só que acabou virando algo muito maior para mim. E aí eu acho que é uma coisa interessante de vir aqui para compartilhar com vocês hoje. Dando uma pequena introdução, o tema é um tema bastante vasto, não dá para abordar tudo nesses 30 minutinhos, então eu vou passar por cima de alguns termos de introdução, falar sobre alguns trabalhos que eu acho interessante, e aí vou ressaltar aqui que eu coloquei nesse slide numeração das coisas. Esses números estão aí porque no repositório do GitHub, das Pilates DF, está todas as bibliografias para quem quiser dar uma olhada depois. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instagram, Facebook, é só entrar lá, Pilates DF. Então vamos lá. Conversando assim, começando a entender o que é a computação. Muita gente acha, e é uma coisa que também é espalhada assim na literatura, que computação é você junta a engenharia com a matemática e ali está tudo resolvido, né, que tem aquela parte de cálculos, lógica, e aí você precisa também da parte da engenharia tanto para você pensar na parte do hardware, a parte física do computador, mas também para a parte de gestão, né, então acaba caindo muito nesse universo. Mas assim, vivendo no mundo que a gente vive atualmente, principalmente agora, né, nesse contexto que muita coisa a gente está fazendo online, será que isso é o suficiente? Não seria muito raso a gente falar que computação é só isso? E aí eu trago algumas perguntas, assim, umas provocações para a gente refletir um pouco sobre esse tema, né? Se você for pensar na computação, especificamente na engenharia de software, quais são os impactos dela na engenharia de software? Como a gente que é da área vai pensar em preocupações éticas e sociais? E como a gente vai pensar no desenvolvimento que vai além disso, né, de você pensar só em engenharia e matemática? Então, como é que é a engenharia de software hoje em dia, né, como é que a gente pode pensar nela? Em que contexto ela existe? A computação hoje em dia ela é onipresente, né, que a gente chama de ubiquidade ou de pervasividade. Ou seja, o computador ficou tão pequenininho, né, que a gente carrega no celular, a gente carrega laptop, enfim, são coisas assim, qualquer lugar que você vai, você vai entrar diferente com alguma coisa da computação. Então, você também vai estar lidando com a engenharia de software de certo modo, né? Porque você pensou em software, a gente está ali. E o computador, a computação e a engenharia de software, eles estão muito ligados ao capitalismo. Por quê? Se você for fazer um projeto de engenharia de software, lá nos primeiros passos você vai pensar na parte de gerência, você vai ver, ah, quais são meus custos? O que que eu vou agregando para o cliente de valor, né? Valor agregado é uma coisa que se fala muito. Então, a gente tenta ver a computação como uma coisa neutra, mas no final das contas ela não é. Tem essa noção de, ah, é matemática, zeros e uns, é tudo exato, então é neutro. Não é por aí. Então, se você está pensando num retorno financeiro, ou se você está pensando numa parte social, você tem uma coisa, uma ideia ali por trás e, querendo ou não, você vai embutir a sua ideia no produto que você está criando, né? Até essa ideia de produto também é uma coisa muito, muito ligada ao capitalismo, mas é o vocabulário que a gente usa na área, né? E como é que dá, o que acontece nisso, né? Tipo, pensando, eu falei um pouquinho da engenharia de software, mas a gente tem que pensar também, e aí? Quem é esse profissional que está por trás disso? As meninas que apresentaram, as engenheiras, Clarissa e Bruna, que apresentaram ontem, também pelas Pilates, elas comentaram sobre o Stack Overflow Survey, e aí eu vou trazer aqui de novo, porque são números interessantes e importantes. Eu vou abrir aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia de como é que é legal os dados que tem aqui, e para vocês depois navegarem, porque, assim, eles não só apresentam os dados, como eles têm aqui textos, explicando um pouquinho mais, né? E aí, só para a gente ver, aqui uma pergunta, que foram quase 46 mil desenvolvedores que responderam, né? 68% deles são brancos, ou eles são de relação europeia, né? E gênero? Gênero, você vê que, peraí, de todos os respondentes, 91,5% são homens, 8% são mulheres, e 1,2%, que são pessoas que não estão em nenhuma dessas duas categorias, que ainda é um pouco esquisito a divisão deles, mas ok. transgêneros, 1%, tá? E aqui tem outros dados muito legais de ver, eu não vou entrar em detalhes, que é a questão de cargos e proporcionamento de gênero. Então, assim, só para dar um exemplo aqui, em DevOps, 25 vezes mais homens, assim, mais do que isso, né? Então, é um cargo que tem, majoritariamente, homens. E aí, vai, aqui tem muitos, muitos dados, não, como eu disse, vale a pena, quem tiver interesse, dá uma olhada, e eu vou dar um, voltar aqui para a apresentação. Aí, a gente pensa nisso, né? Como tem esse, tem todo um perfil que é, ele é homogêneo na área. Então, tem como criar projetos criativos, de fato, coisas diversas, como é que vai acontecer a engenharia de software, né? E é o que acaba acontecendo, os produtos, eles ficam muito homogêneos, e caem em coisas, assim, em nichos parecidos. E a gente tem soluções diferentes para isso. A gente tem como mudar isso, e o que algumas pessoas não acreditam, mas acontece, essas mudanças, elas podem trazer uma riqueza, não só de conteúdo, de você pensar no social, mas também questões de lucro e de produtividade na empresa. Algumas termos importantes para você pensar na engenharia, além dessa abordagem que eu estou chamando de tradicional, mas entra, assim, como ela é feita, inclusive a ágil, essas coisas, está dentro desse tradicional que eu falei. Existem abordagens que são, um exemplo, é a abordagem sociotécnica, que ela foi proposta por pessoas aqui do Brasil, que ela pensa assim, você falar que você tem que trabalhar o técnico e o não técnico durante um projeto, você está falando que o não técnico, você já está colocando uma negatividade, é uma coisa que não tem muita importância. Então, se você colocar esse termo, abordagem sociotécnica, você está agregando o mesmo valor para os dois. Os dois são importantes. E nessa parte, você tem que trabalhar, acaba tendo que trabalhar com a transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. O que significa isso? A engenharia de software, ela não está naquela caixinha dela e pronto. Ela precisa se comunicar com outras áreas. E essas outras áreas vão deixar aquilo ali fazendo mais sentido. Então, eu posso precisar de psicologia cognitiva, sociologia, antropologia, o pessoal do design. São várias outras áreas que podem contribuir e muito com o software e a computação. E aí, outra coisa importantíssima é a localidade. Uma coisa que também está ligada ao aspecto da engenharia de software, está ligada ao capitalismo, é a noção de globalização. Tudo é muito global, tudo tem que ser uma solução universal. E isso acaba caindo em perigo de você não tentar entender um contexto que é especial e diferente. Poxa, a gente tem um contexto aqui no Brasil, um produto que foi feito apenas por americanos. Lá nos Estados Unidos, será que ele vai se adequar bem para a gente? Então, é por aí, mais ou menos, que a gente vai pensando nesse tipo de abordagem. E aí, outra coisa que eu acho muito importante falar é que não só a abordagem, mas a gente tem que pensar em vários outros aspectos. E, assim, tem lugar para quem quiser trabalhar em isso. Em questões de, ah, eu não gostei do que você está falando agora, mas eu gostaria de pensar numa engenharia de software mais sociotécnica. O que eu posso fazer? Um exemplo é quem gosta muito de história. A gente tem poucos trabalhos na área de história. Eu fiz uma pesquisa nas bases de trabalhos da área. E a maioria dos trabalhos que falavam de história de engenharia, eles falavam de, ah, a gente tem poucos trabalhos na área. Assim, dentro do artigo já tinha lá escrito isso. E aí, as datas que a gente observa, assim, que teve um boom de trabalhos, são datas que são mais comemorativas, significativas. Então, eu botei aqui de exemplo, porque foram os anos que eu achei mais artigos. Em 2012, fizeram 25 anos no Brasil da engenharia de software, que foi colocado como marco a SBS, que é um evento, né? E em 2018, fizeram 50 anos da engenharia de software em si, né? Que foi marcada o nascimento dela. E aí, quando a gente pesquisa sobre essas outras abordagens, que são um pouco fora desse, do tradicional, o que a gente consegue achar mais? As áreas que mais pesquisam sobre isso, que mais tocam nesse assunto, são a área de interação humano-computador, né? Porque você está pensando, assim, na interface daquele programa, como um usuário vai interagir com ele. Então, eu acabo preocupando com tipos diferentes de usuários, acessibilidades diferentes. E também na área de requisitos, porque às vezes você levanta requisitos e existem abordagens para isso, como design thinking, user experience in design, assim, algumas abordagens que você está centrando mais ali no usuário. Então, essas disciplinas da engenharia de software, elas acabaram por puxar mais esse lado social por elas terem um contato maior com o usuário. Isso não quer dizer que a gente consiga, a gente tenha que se fechar só nelas, tá? A gente pode conseguir colocar abordagem na engenharia de software em si, e não só em disciplinas. E aí, eu coloquei aqui, que são termos que acabam caindo muito também nessa área, sobre o feminismo e a interseccionalidade. Isso, principalmente em HC, mas dá para, por exemplo, a interseccionalidade, dá para a gente pensar numa equipe interseccional de desenvolvedores, porque aí você consegue uma equipe, com uma equipe mais diversa, ter uma equipe mais criativa, você acaba testando mais aquela ideia, porque você coloca mais ela à prova, já que pessoas com ideias diferentes, elas vão criar um debate, vai virar uma coisa mais rica. E aí, assim, um parênteses, porque eu não expliquei. O que é a interseccionalidade? Ela é um termo que surgiu do feminismo, foi uma pesquisadora negra que criou esse termo como uma crítica, porque tanto no movimento feminista, quanto na questão racial, a mulher negra costumava ficar de lado. Então, aí ela explicou esse termo, e ele acabou sendo levado para outras áreas. E o que ele é, no final das contas? Você centralizar nas populações que estão mais marginalizadas, porque esse negócio que a galera fala de vamos fazer um recorte de gênero, um recorte de classe, não fica muito legal o entendimento, você recortar, porque a realidade é mais complexa que isso. Então, o que a interseccionalidade faz? Em vez de você recortar um aspecto, você olha no todo. E aí, como é que esses aspectos, eles se comunicam? Como é que aquela opressão, ela acaba comunicando com a outra? Quando você pensa em classe, não está relacionado com gênero também, com raça. Então, isso tudo é ligado na interseccionalidade. Aí, exemplos de uso disso, desse termo, na computação. Abordagens centradas no usuário, quando você pensa na interseccionalidade, então, você precisa entender todo esse contexto social que o usuário está inserido, quais são as opressões que ele vive, como ele interage no computador, porque essas opressões, elas impactam diretamente na interação dele, tá? E também você pode pensar em interseccionalidade quando você vai montar a sua equipe para fazer um projeto. Que é um perigo que a gente acaba caindo muito é que o pessoal gosta, e assim, não está errada, é uma iniciativa legal, de você capacitar grupos que não são muito representados para eles se inserirem mais na tecnologia, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso na questão de, e aí, a gente está fazendo isso porque é um problema que a gente vai deixar para o futuro, não existem pessoas já capacitadas desses grupos, por que a gente não está conseguindo contratar elas? São reflexões que são importantes. Então, assim, eu falei bastante no final das contas sobre diversidade, é um ponto que é forte entender essa abordagem, mas, assim, outros pontos que são importantíssimos para a gente trazer essa engenharia de software mais rica e mais democrática são esses outros três pontos aqui, que são a participação social, a participação da mídia e a educação. Então, assim, eu falei, né, eu tenho um aspecto histórico, ou se você quiser estudar história, você vai estar contribuindo muito, porque entender história é importantíssimo para isso. Se você quer ser engajado na sociedade e em projetos sociais, assim, é legal. Se você quer mexer em mídia ou na área de educação, também são áreas maravilhosas para você mexer isso. Eu vou falar até um pouquinho mais no próximo slide, porque tem exemplos de projetos que eu acho que é mais interessante falar. E aí, eu vou dar um exemplo aqui e eu vou... Tem um linkzinho aqui, eu não vou clicar nele, mas, assim, também está lá no GitHub para vocês verem. Sobre uma plataforma que eu acabei encontrando esse texto junto com a minha amiga Marina, que a gente faz TCC junto, e eu achei muito interessante e contundente com o que eu trouxe nessa apresentação. que é uma reportagem falando do Yelp. É uma ferramenta para você que tem os lugares e você dá a review, você dá a sua avaliação, né? As estrelas, enfim. E aí, lá tem... Tem várias... São várias funcionalidades que tem lá. E aí, uma das funcionalidades que saiu foi que para marcar os lugares que tinham Pokestop ou não. Tipo, ah, aquele restaurante ali tem uma Pokestop. Depois disso, só depois disso, que veio uma usabilidade para marcar... Oi. Desculpa. Que veio uma usabilidade para marcar quais eram os banheiros seguros para pessoas trans. Sendo que existia uma ferramenta já há muitos anos online que foi feita por pessoas trans para marcar lugares. E aí, esse lugar tem um banheiro seguro, um banheiro que é neutro. E aí, ficou até questionado nessa reportagem quando o Yelp, depois a gente vê, tipo, qual que foi a priorização de requisitos deles, né? O Pokestop veio primeiro. E questão de... E aí, quando eles colocaram essa nova funcionalidade, eles chamaram pessoas trans para o projeto? Assim, eu não sei, beleza? Eu estou só colocando, assim, questões que são importantes da gente colocar. E aí, é... E como é que essas pessoas se sentiram quando colocou? Elas estão conseguindo usar? Como é que está agora, né? É só um exemplo, mas, assim, desse tipo de exemplo tem vários. Se sobrar um tempinho, eu até dou outro, que eu gosto bastante. E aqui, são alguns outros exemplos de abordagem. esse livro aqui, esse primeiro, Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, Olhares Afrodiaspóricos. É um livro organizado pelo Tarsídio Silva. Ele está disponível online, o PDF é gratuito, mas também tem como comprar. O link está aí, nesse... no nosso repositório. E ele é um bom exemplo de entender que, assim, as abordagens que existem, Scrum, essas abordagens, as RUP, que sejam as mais antigas, as mais novas, elas todas estão muito centradas numa visão, que é eurocêntrica, uma visão colonizadora. Então, existem outras abordagens que vêm, assim, pensando na parte decolonial, e isso aí, elas são importantíssimas. Então, assim, não somos obrigados todos a usar o Scrum, a risca, porque é universal e que vai dar certo. Para o seu contexto, às vezes, não é o que está acontecendo ali. E eles também falam sobre algumas outras coisas, como racismo digital, como rola um ativismo, como as redes, que muitas vezes elas são usadas para coisas ruins, mas também estão sendo utilizadas para organizações de ativismo, né? Como eles estão criando redes de apoio, enfim, são muitos artigos, são todos muito interessantes, e eu recomendo muitíssimo essa leitura. O outro trabalho ali, Computação sem K.O., ele é importante porque eu falei aqui no slide passado, da educação. Então, é outro ponto. Computação sem K.O. é um trabalho que foi feito pela Ana Carolina e aí também tem o link lá, tem os vídeos no YouTube, qual que foi o legal desse trabalho? É a democratização do conhecimento sobre computação. Porque não adianta nada a gente fazer um software e falar que uma inteligência artificial, uma coisa assim, hominiciente, uma coisa da lenta está mexendo ali. Se a pessoa não sabe como está acontecendo com os dados dela, o que está acontecendo, se ela não entende o vocabulário que a gente usa, é importante muitíssimo a gente fazer essa democratização para a pessoa, na hora que ela vai usar um software, ela tem a escolha do que ela está fazendo ali e uma escolha consciente. Se a gente ficar usando palavra rebuscada e ficar usando o jargão da nossa profissão, a gente está se fechando muito e eu acho que a gente está perdendo isso e a sociedade em geral acaba perdendo. E aqui outro texto que eu acho legal é o Design Justice, da Sasha Costanza. Ela escreve também falando um pouco sobre uma abordagem interseccional, sobre justiça social, voltada para você fazer o design de produtos, pensando na justiça social e pensando em grupos que não são muito bem representados também. Então, colocar protagonismo na mão de quem não tem atualmente, né, nesse contexto que estamos. E é isso, muitíssimo obrigada, gente, esses são os dados, se alguém tiver uma dúvida, pode falar, eu tenho outro exemplinho para falar se não tiver muitas dúvidas. eu vou falando aqui o exemplo, aí se alguém tiver que falar, ou tiver alguma dúvida, pode falar, galera. A Bruna fez um comentário. Sim. É isso, vamos fazer software para todos. Outro exemplo que eu queria dar e que também está lá nas leituras, sobre a uberização de serviços. A gente tem falado muito sobre isso, até porque aconteceu, né, a greve dos entregadores, dia primeiro, e é um exemplo bem claro de que, de um produto que você pensou, mas você não pensou em todos os usuários, você está pensando na pessoa que vai receber, né, a entrega, mas você não está pensando no entregador. Uma pergunta do tema do TCC. Então, o meu tema do TCC era sobre um pouco desse tema da uberização, mas eu acabei me juntando ao trabalho da Marina, que é, que eu não sei se eu posso dar spoilers, então a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre inclusão, mas não exatamente, porque isso aqui que eu estou falando para vocês é muito geral, é um contexto mais específico. Aí, voltando aqui, por exemplo, esse contexto de você pensar do uber, dos aplicativos de entrega, você vê claramente que não foi pensado no trabalhador, mas eu coloquei um artigo que, se eu não me engano, foi escrito em 2014, que a gente vê um contexto completamente diferente, mas com aplicativo do mesmo tipo, que é esse de uberização, que foi feito, só que aí a gente tem que parar para pensar no contexto também, se eu não me engano, foi na Europa que foi feito esse estudo. E as pessoas que, os prestadores de serviço, eles se sentiam muito satisfeitos, porque era uma plataforma para falar sobre, uma plataforma para cuidadores e babás e pessoas com esse tipo de serviço, poderem conseguir, né, prestar o serviço delas. E o que foi interessante, as pessoas, elas estavam gostando de usar aquilo porque não existia uma regularização, assim, não existia uma leis trabalhistas que abarcavam essas pessoas, era um trabalho extremamente informal e elas, com aquela plataforma que elas foram colocadas de forma protagonizada, elas conseguiram encontrar uma forma de formalizar o trabalho delas. Então, assim, pode acontecer isso e pode acontecer o que aconteceu com essas outras plataformas que a gente está vendo mundialmente tendo problema. Então, é uma questão de você incluir, você pensar no seu usuário e é por isso que é muito importante essa abordagem. É isso, gente. se alguém tiver mais dúvidas, ainda temos alguns minutinhos. Assim, eu vou continuar falando aqui só para não ficar em silêncio, né? Eu gosto muito, quanto mais eu pesquiso dessa área, eu gosto bastante e ela realmente por mais que, assim, até então eu encontrei muito material, mas também tem em todos os materiais que eu encontro a galera falando de lugares que existem defasagem, de tipo, poxa, não tem ninguém fazendo isso, não tem ninguém pesquisando sobre isso, não tem ninguém conversando. Temos mais seis minutos, ok. Então, eu faço até um convite, assim, se você se você acha que não é da área das computações, se você acha que é muito de humanas, ou se você é da computação, gente, por favor, pessoas da computação não se atenham apenas só ao codar, que o nosso trabalho não é só isso, é muito além. E se você não gosta de matemática, mas gosta de tecnologia e quer trabalhar com isso, assim, existe espaço para você um momento. Tá, o Rilisson perguntou aqui se, que na faculdade dele tem, as pessoas têm preconceito com a área e por que que eu acho que isso acontece. Então, na minha faculdade também, eu escuto coisas do tipo, ah, coisas de humanas com um certo teor negativo, né, uma coisa como se fosse inferior, e eu acho que, assim, eu não posso falar com certezas, mas eu acho que isso vem muito desse olhar que eu coloquei ali como olhar técnico-científico. A gente colocar muito acima de tudo esse olhar exato, frio, de que a computação se faz dessa forma e que qualquer outra forma não fica muito legal. Assim, de novo, é só uma coisa que eu vejo, mas assim, tem a ver também com o fato de ter muitos da área sem homogênea. então tem uma visão que é muito forte e outras visões não estão tendo muito espaço, né, para serem ouvidas. Marina, que está fazendo TCC comigo, perguntou o que recomenda para as pessoas que estão interessadas nesse assunto e gostariam de ajudar a mudar essa realidade. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, então eu recomendaria leituras. Então, as leituras que eu botei lá no nosso GitHub, eu acho que dá um início bem legal. O primeiro artigo que eu recomendaria muito, muito, é o Olhar Sociotécnico na Engenharia de Software, porque ele fala, assim, bem sobre bastante coisa, mas isso é porque é o meu jeito de estudar, então eu gosto de leitura, mas quem gosta de vídeos, pode pesquisar que vocês vão encontrar, por mais que não tanto, né, porque não é muita gente. A Computação Sem K.O. também, é legal entender esse tipo de trabalho e procurar quem está fazendo esse tipo de trabalho, né. O Olab é um laboratório que também faz alguns trabalhos nesse sentido, tanto que a Computação Sem K.O. ela também existiu nesse contexto, né, nesse laboratório, existe, né. E é isso, a minha sugestão é ir atrás de quem está fazendo, porque são pessoas muito abertas, então, assim, se você quiser falar comigo, por exemplo, sobre o assunto, quer alguma dica, pode falar comigo, é só entrar lá em contato pelas Pilates, e aí trocar a cartinha, porque como existe essa filosofia, né, de abertura, de ter a democracia, as pessoas estão abertas a conversar sobre isso, as pessoas que são da área. é isso. É isso. É isso, pessoal, eu acho que o tempo também, não sei se tem tempo para mais perguntas. Tem um minuto ainda. Eu tenho uma pergunta que é a questão de diversidade na nossa área. Você acha que se a gente começasse a ensinar crianças desde cedo, programação, sobre como é importante ter representatividade, isso melhoraria no futuro? Assim, eu acho que é uma abordagem muito interessante, e é um ponto que, sim, vale muito a pena te colocar, mas a gente tem que parar para pensar também na permanência das pessoas nessa área. Até na pesquisa do Tec Overflow, a gente para e vê que homens ficam mais tempo na área. Por que disso, né? Questões que também a Bruna e a Clarissa falaram ontem sobre síndrome da impostora e outras questões. Então, assim, a educação e trazer as pessoas para a área é ótimo, mas a gente não pode parar ali. É isso, valeu. Quer despedir do pessoal? Sim, pessoal, muito obrigada por esse espaço. Não esqueçam de seguir a gente nas redes e é isso. Boa noite.